E aí Paulinho, boa noite, tudo bem? Paulinho, eu quero te agradecer imensamente por você ser uma pessoa tão simples e bacana, apesar de eu não conhecer você, mas tive várias vezes no seu canal e divulguei o meu trabalho aí e você me deixou eu divulgar o meu pequeno trabalho que eu tenho, um canal assim simples que eu tenho aqui no YouTube e os seus moderador aí não me bloqueou, não me tirou, muito pelo contrário, conheci foi pessoas aí, uma moça chamada Thais que mora no Rio de Janeiro e fiz um comentário também aí no seu canal e o roleplay me marcou nos comentários que eu fiz aí, cara eu quero te agradecer imensamente, eu tenho idade para ser seu pai, sabia? Tenho 53 anos, vou fazer 54 agora, dia 6 de outubro de 2023, pela sua simplicidade cara eu quero te agradecer imensamente. eu não vou falar o nome das pessoas não, mas eu visitei aí canal de duas pessoas na Twitch, o qual também tem um canal, estou tentando crescer com o meu trabalho, mas está difícil, mas eu ainda acredito que um dia eu vou vencer, entendeu? E essas duas pessoas eu comecei a falar do meu canal no Twitch, comecei a falar do meu canal no YouTube, tem os moderador deles, me bloqueou, mas nem por isso eu deixei e nem vou deixar de segui-los, porque eu gosto do trabalho de vocês e eu sei que é um trabalho difícil de fazer, eu só estou aqui mesmo para te agradecer, muito obrigado por você deixar eu divulgar o meu trabalho aí, e não deixe que o seu moderador bloqueie se alguém aparecer aí para divulgar o trabalho, porque é através desse canal de vocês que a gente consegue, entendeu? Divulgar o pequeno trabalho que a gente tem, então eu quero te agradecer imensamente apesar de não conhecer você pessoalmente. muito obrigado, você é uma pessoa generosa, uma pessoa muito simples e eu tenho certeza absoluta que Deus vai te abençoar muitas e numerosamente, muitas vezes, tá bom? Um abraço, fica com Deus e espero que você veja esse vídeo que eu estou passando aqui agora e vou postar no meu canal, tomando que você assiste, chegue até você e você me dá um joinha lá, valeu, obrigado, fica com Deus meu amigo, um abraço, que Deus te abençoe, como se fosse teu pai falando contigo, amém? Fica com Deus, que um abraço.